Olá, para você que acompanha a programação da TV Universitária, veja os destaques do nosso boletim de hoje. Por conta da crise de desabastecimento, segundo nota enviada pela Prefeitura, vários serviços estão sendo monitorados. O transporte coletivo continua funcionando com frota reduzida. Amanhã, dia 31 de maio, como é feriado, apenas 50% da frota vai operar. E até o dia 4 de junho, das 5 às 9 da manhã, estará disponível 100% da frota. De 9 às 4 da tarde, 50%. Das 4 às 8 da noite, 100%. E de 8 até meia-noite, roda 50% dos ônibus. Você confere no site da Administração Municipal. Tenham todos uma boa noite.